Olá, essa é a Unidade Móvel Automotiva e a gente vai iniciar a aula de motor, então com a desmontagem dos agregados do motor da Fiat. Então vamos iniciar a desmontagem, pessoal. Primeiro fazer a remoção da ruvinha de ignição, então a gente vai precisar do conjunto de chave 10. Catraca, desce, vamos soltar a ruvinha de ignição, tirar as capas dela, solta. Agora a gente vai começar com a remoção da correia dos acessórios. Vai precisar do cabo de força também, para distensionar. Então, a gente vai fazer uma de extensão. A gente vai fazer uma de extensão. Pode tirar o coca doceiro? Agora vem aqui. A gente vai fazer uma de extensão. junto com ele a gente já aproveita e faz a desmontagem aqui do acesso da bomba d'água esses dois parafugos 10 aqui, aí ela fica livre, depois a gente vai fazer e liberar aqui também com a chave 10 já retorne Amém.